Olá, queridos amigos, queridas amigas, aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, é com muita alegria que volto aqui para conversar com vocês sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, editado pelo Espírito de Emmanuel ao nosso querido médium Chico Xavier. Mas antes de começarmos, vou pedir a vocês, para quem não se inscreveu, se inscrever e acionar o sininho, compartilhar e curtir os nossos vídeos e também convido a todos para conhecerem o nosso site, www.gefx.com.br e vocês lá vão encontrar sempre novidades e conteúdos de excelentíssimo padrão, de excelentíssima qualidade, para que vocês possam nos acompanhar também lá e acompanhar e conhecer os nossos trabalhos. Vamos começar então? Então o capítulo de hoje é o capítulo 20, O Companheiro Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, disse Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 33. Qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares, o pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida, no recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço, em casa ele pode chamar-se pai ou filho, no caminho pode-se denominar-se amigo ou camarada de ideal, no fundo há um só pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos, Seu eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre, eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembre-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito, isso atenua as sombras do coração, observa em cada companheiro de luta ou do dia uma benção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência, as dificuldades e percalços em compreensões e desentendimentos, usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Uma vez o Chico falou que a gente ainda iria agradecer a todos aqueles que nos fizeram sofrer. Por quê? Não que a gente pregue o sofrimento, mas que estas pessoas nos ajudam a seguir adiante, nos ajudam a alimentar dentro de nós sentimentos de misericórdia. Se a gente parar para pensar, quantas vezes nós erramos, quantas vezes Deus foi misericordioso com o nosso erro, com as nossas falhas, com as nossas faltas, quantas vezes Deus e Jesus olharam para nós como a gente olha para uma criança que está aprendendo a caminhar e que cai mais para conseguir acertar os seus passos, cai mais do que consegue caminhar em pé, quantas vezes Deus estendeu as mãos para nós, através de Jesus estendeu as mãos para que a gente se levantasse diante das nossas quedas. E as nossas quedas foram aquelas que nos deixaram fortes, fortaleceram as nossas pernas espirituais para que a gente seguisse adiante. Por que a gente não faz isso também com aqueles irmãos que ainda tem muita dificuldade de entender aquilo que a gente acredita, de entender essas características boas que a gente espera das pessoas, que sejam a caridade, o perdão, o amor ao próximo, que nos entendam, que compartilhem conosco os nossos pensamentos e as nossas crenças, quantas vezes dentro de uma família existe aquele que faz com que a gente cresça. Estas pessoas nos ajudam a que a gente busque dentro de nós qualidades que às vezes estão adormecidas como a paciência, a compaixão, a caridade, a solidariedade, para que esse irmão não fique mais para trás ainda. Não é por acaso que estamos na família em que nós estamos, a gente deve florescer onde Jesus, onde Deus nos plantou. É isso que Ele espera de nós, que a gente haja de forma misericordiosa com aqueles que estão em dificuldades de conhecer e perceber as palavras de Jesus, aqueles que nos acordam espiritualmente, para que a gente acione dentro de nós energias boas, pensamentos bons e sentimentos bons também, que além de nos transformar, através dos nossos exemplos, a gente pode acabar ajudando este nosso irmão que está no nosso caminho a se transformar também, porque afinal de contas, estamos todos numa mesma família espiritual, sendo que o nosso pai é Deus e o nosso irmão maior, o irmão mais velho que conhecemos é Jesus. Então pensemos nisso meus irmãos, quando nos ferirem, pensa quantas vezes nós ferimos um outro irmão que precisava de nós e Deus foi misericordioso colocando uma nova oportunidade no nosso caminho de sermos mais solidários e termos mais compaixão e paciência com essas pessoas. Somos todos irmãos, pensemos nisso e deixem nos comentários aqui o que vocês pensam a respeito. Se tiverem algum exemplo a compartilhar conosco, vai ser de grande alegria poder conhecer um pouco mais as histórias de vocês. Sejam todos sempre muito bem-vindos no nosso canal, sintam-se todos abraçados virtualmente, fraternalmente e até um próximo encontro aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Até uma próxima! Legenda Adriana Zanotto